A CIDADE NO BRASIL Senti que algo mudava à vista dos olhos meus É que essa imagem ficava como o milagre dos céus És sereia neste mar, és a flor deste jardim És a esperança a começar num amor dentro de mim Já te vi despido um dia, nunca mais esquecerei Repetir eu o quereria e senão eu morrerei Num jardim cheio de flores, não há outra igual assim Podes ter outros amores, mas eu quero-te só para mim És sereia neste mar, és a flor deste jardim És a esperança a começar num amor dentro de mim Quero ver-te muitas vezes Tão linda pareces louca Aquele sorriso que fazes Deixas-me de água na boca Vejo um mundo diferente Depois de olhar para ti Já olhei para tanta gente Mas tão linda, nunca vi És sereia neste mar És a flor deste jardim És a esperança a começar num amor dentro de mim É muito bom poder ver-te De um lado para o outro Vou continuar a querer-te Mas o isso aí é tão pouco Só me sinto satisfeito Quando estiveres sozinha E abraçada ao meu peito Então tu serás só minha És sereia neste mar És a flor deste jardim És a esperança a começar num amor dentro de mim Música És sereia neste mar És a flor deste jardim És a esperança a começar Num amor dentro de mim És sereia neste mar És a flor deste jardim És a esperança a começar Num amor dentro de mim Num amor dentro de mim